Devido a baixa procura, gente, pela vacina, a Secretaria Municipal de Saúde abriu a campanha de vacinação para toda a população, porque inicialmente a campanha era apenas para os grupos prioritários, mas como poucas pessoas procuraram aí para se imunizar contra a gripe, a Secretaria de Saúde resolveu abrir para que todas as pessoas interessadas pudessem se vacinar. Sábado foi o dia de vacinação contra a gripe e influenza H1N1. A Secretaria Municipal de Saúde montou três pontos de vacinação, um na Avenida Capitão Olinto Massini, outro no Parque de Exposições Joaquim Marques de Souza e outro no Shopping de Três Lagoas. Bom, e como a campanha de vacinação teve baixa adesão em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Saúde aproveitou para imunizar toda a população. Eu, é claro, aproveitei a oportunidade para me imunizar contra a gripe e influenza H1N1. Agora já estou imunizada. A enfermeira Maiara Conrad Guedes falou da decisão da Secretaria de Saúde em abrir a vacinação para toda a população. É devido a baixa adesão dos grupos prioritários, né? Nós tínhamos hoje aberto para os grupos prioritários, que seriam idosos, gestantes, lactantes, porém até uma sete e meia só vacinamos cinco carros. Então, nós conversamos com a secretária e aí passamos a informação e todos os pontos estavam com essa baixa adesão. Então, veio a comunicação de abertura para a população. Vamos nos imunizar, porque o H1N1 também mata, não é só Covid. Então, vamos nos imunizar. Quem tomou a vacina contra a Covid-19 precisa respeitar um período para ser imunizado contra a gripe. Quinze dias, no mínimo quinze dias para tomar o intervalo entre as vacinas. A partir desta segunda-feira, qualquer pessoa acima dos dez anos poderá procurar um posto de saúde para se imunizar contra a gripe H1N1. Isso vai ser aberto para todos, em população em geral, em todas as nossas unidades de saúde. H1N1.